A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 2 versículos 15 a 20 Quando os anjos se afastaram voltando para o céu, os pastores disseram entre si Vamos a Belém para ver este acontecimento que o Senhor nos revelou Os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura Tendo o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam Enquanto a Maria guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido Conforme lhes tinha sido dito Caríssimo irmão, caríssima irmã Feliz Natal, Natal santo e verdadeiro para todas as nossas famílias As nossas paróquias, as diversas comunidades Os grupos de pessoas que se reúnem de acordo com a espiritualidade que lhes é própria O Natal seja verdadeiro, o Natal seja completo Seja Natal de nosso Senhor Jesus Cristo no coração de cada um de nós Depois de termos ouvido na missa da noite A narrativa do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo Imediatamente o fato do nascimento se torna fato de evangelização A notícia se espalha a partir da experiência dos pastores Tendo recebido o anúncio da parte dos anjos Estes pastores imediatamente se dirigem ao lugar onde se encontrava a mãe com o menino no colo Junto de José E ali experimentaram a confirmação do que lhes tinha sido anunciado Ficaram contentes, maravilhados com tudo aquilo que encontraram São personagens importantes do início da evangelização Dali para frente, a partir deles Eles espalharam a notícia glorificando e louvando a Deus Por aquilo que tinham visto e ouvido conforme lhes tinha sido dito Outra figura que o evangelho põe em relevo Que é a estrela, a mãe da evangelização É Nossa Senhora Está com o menino nos braços E o evangelho de São Lucas Observa que Nossa Senhora guardava todos estes fatos E os meditava em seu coração É uma atitude muito própria de Nossa Senhora Quando os acontecimentos que ocorrem lá Na ocasião do menino que se perde no templo E Nossa Senhora volta para Nazaré Junto com José e a criança Ali também o evangelista observa Esta atitude meditativa De aprofundamento da parte da Virgem Maria José é outra figura também corresponsável Na tarefa de anunciar às outras pessoas Ele o faz com seu silêncio Com o seu jeito discreto Mas atuante, forte Nós queremos aprender com essas figuras E hoje em nossas casas Envolver-nos de tal forma Que os nossos presépios se enriqueçam Com a presença de Nosso Senhor Que quer nascer de novo em nossos corações Feliz Natal Palavra de Vida Eterna Legenda Adriana Zanotto